Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao AgroSE desta quarta-feira, que hoje destaca uma exposição do cavalo Mangalarga Machador, que vai acontecer aqui em Aracaju, este mês de junho. E você vai ver também. Irrigantes do perímetro estadual de Canidé do São Francisco vão produzir sementes para a marca nacional de insumos agrícolas. E a Semana do Meio Ambiente, em Sergipe e na capital. Veja a programação. Então, não saia daí, que o AgroSE está começando. Olha só que boa notícia para Sergipe. É que irrigantes do perímetro irrigado de Canidé de São Francisco vão produzir sementes para vender para uma marca nacional de insumos agrícolas. Uma empresa nacional e com ampla linha de sementes está em tratativa para implementar uma unidade de produção em parceria com os agricultores do perímetro irrigado Califórnia. O polo agrícola, que é mantido pelo governo do estado, fica em Canidé de São Francisco, alto sertão sergipano. Com esse contrato, 333 lotes podem produzir sementes com destino certo. A possibilidade dos produtores rurais cultivarem e comercializarem esses insumos com a indústria agrega valor sobre a produção convencional, que hoje foca na produção de alimentos. É desenvolvimento garantido para escoar o fruto dessa excelente produtividade. A parceria com a indústria será de grande ajuda para os produtores, levando uma renda extra para as famílias do alto sertão sergipano. Sabe aquela notícia que é destaque no mundo do agronegócio? Olha só! Governo de Sergipe e Prefeitura de Aracaju tem programação para a Semana do Meio Ambiente. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas lançou a campanha de combate à poluição plástica, com o objetivo de estimular o consumo consciente do plástico, tema debatido internacionalmente nas Nações Unidas neste ano, que discute a sensibilização dos governos, empresas e indivíduos para criar um mundo mais sustentável. Já a Prefeitura de Aracaju, através da Empresa Municipal de Serviços Urbanos, está com trabalho de limpeza nos mangues da capital e com blitz educativas em pontos estratégicos de Aracaju. A ideia é chamar a atenção da população para os problemas de descarte ilegal de lixo em vários pontos. Agora vamos falar da linha completa de nutrição animal da Maratá. São suplementos de alta performance e de altíssima qualidade, com ingredientes cuidadosamente selecionados, tudo desenvolvido especialmente para complementar a alimentação que o seu rebanho precisa. E claro, inspecionado com o selo qualidade Maratá. Confira agora um recadinho da Maratá Nutrição Animal. Confiança e qualidade fazem parte da Maratá. Com a experiência de mais de 50 anos, a Maratá Nutrição Animal possui uma linha completa de suplementos para o seu rebanho. Desenvolvida para complementar a alimentação dos seus animais de forma saudável e segura, com ingredientes selecionados, fabricação moderna e equipamentos de alta performance e tecnologia. Tudo inspecionado e com a melhor qualidade. Maratá Nutrição Animal, a escolha certa para seu rebanho. Vai ter exposição do cavalo manga larga machador aqui em Aracaju nos dias 16, 17 e 18, agora do mês de junho. A exposição vai ser lá no Parque João Cleófas, mas quem vai dar mais informações para a gente é o presidente da Associação de Criadores do Manga Larga Machador aqui em Sergipe, o Adriano Lopes. Adriano, bom dia, bem-vindo aqui ao Agro SE. Quer dizer que vai ter exposição do cavalo aqui em Sergipe agora no mês de junho. Vai ter exposição aqui em Sergipe nos dias 16, 17 e 18, trazendo o público tanto do estado como fora de outros estados que estão vindo para cá, prestigiar o nosso evento, o pessoal da Bahia, Alagoas, Pernambuco e em especial o pessoal de Sergipe. Quem quiser participar do evento pode se inscrever no site www.accmse.gov.br Quero que todo mundo participe. É muito bonito estreitar o laço com o manga larga, participar das provas sociais, onde traz o público de fora para participar também do manga larga. Então, a exposição é aqui no Parque João Cleófas e as pessoas que também, que não são criadores, mas que querem ver o cavalo, que querem participar desse evento, também podem ir? Podem, devem. Estão convidadas. Estão convidadas para participar do evento, estão convidadas a ver, conhecer o manga larga e também participar, montar no cavalo manga larga, né? Sentir o que é o cavalo manga larga e participar das provas sociais, onde vai ter os árbitros lá julgando. E tudo isso faz parte da família do manga larga. Conta um pouquinho, então, agora para a gente sobre o cavalo manga larga. O cavalo manga larga foi um cavalo que foi trazido para cá, né? Para os patrões montarem. Um cavalo extremamente confortável, né? Uma qualidade de marcha muito boa, muito absurda. E hoje, com o tempo, a gente foi lapidando para ter sempre uma qualidade de marcha e uma pose, uma morfologia, onde você vai avaliar o conjunto do animal, a beleza e o andamento e o verdadeiro cavalo de patrão. Agora, para as pessoas que vão participar, o que é que elas podem levar? O que é que é interessante também para um criador participar de uma exposição como essa? Leva toda a estrutura, né? Vai levar os seus animais, né? Se inscreve antes, né? Vai receber o kit peão, onde os peões vão apresentar esses animais e, no final, todas as pessoas que estiverem no parque, quiser participar, vão se inscrever nas provas sociais e vai montar todo mundo e vai ser uma linda festa. Costuma reunir aqui muita gente de fora, de outros estados também? Aproximadamente, nós conseguimos hoje escrever 150 animais já, né? Já tem 150 animais inscritos e desses 150 animais inscritos, eu acredito que metade venha de fora, né? Então, em torno de 75 animais vieram de outros estados. Pernambuco, Bahia, Maceió e até mais distantes, locais mais distantes que vêm para prestigiar o nosso evento e participar. Quem ainda não fez a inscrição, pode ainda fazer, ele vai repetir o convite. Venha, participe, se inscreva no site da ccmmse.gov.br e venha prestigiar o nosso evento, venha fazer parte. O Mangalarga, ele é fantástico, o animal, ele acolhe. Ok, convite feito, só lembrando, dia 16, 17 e 18, agora do mês de junho, tem o cavalo Mangalarga Machador, aqui no Parque João Cleófas. E o Agro SE de hoje fica por aqui, mas a gente continua conectado nas nossas redes sociais. O conteúdo completo da edição de hoje vai estar daqui a pouquinho no nosso canal no YouTube e também no portal A8SE. A gente volta a se encontrar aqui, na telinha da TV Atalaia, quarta-feira da semana que vem. E eu, é claro, espero você.